Fala galera, Maiconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de aventura Lego aqui no Speed Champions e vamos começar isso aqui, galera, ó, esse aqui eu acho que dá também um dinheiro pra nós, tá ligado? O dinheiro não, no caso é blocos, a gente precisa construir 200 blocos aí pra gente conseguir, tem que, precisa de 200 blocos pra gente fazer a casa, demorou? Então vamos tentar aqui, velho, vamos lá. É, vamos lá pra segunda corrida, quem não assistiu o primeiro episódio tem que ir lá assistir, mano, muito bacana, muito top, vamos lá então pra essa segunda corrida, vamos ver o que que vai dar. Ele tem marcha, mano, mas ele não, 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 não passa os caras. Ó, essa outra pista aqui é doida, hein. Ui, velho, que pista louca. Não, é tudo bem, muito bem colorido, né, velho. Ó, um bateu ali. Ó os helicópteros, mano. Aí eu joguei o que sabe, né? Bora, velho. Caramba, mano, esse mapa aqui é doido. Curti. O carrinho, mano, tem a mesma dirigibilidade, viu, que o carro comum, velho. O carro Lego tem a mesma dirigibilidade, viu. Quem achando que, ah, vai ser mais fácil, né, não, mesma coisa. Muda não. Eles só mudaram, só o desenho do carro. Mas a jogabilidade é a mesma. 3 voltas, essa é a última. Vamos lá, ó. Caramba, velho, é até gostosinho o jogo O jogo tá bem, viu, tá ruim não Beleza, chegamos em primeiro, vamos dar uma olhada o que mais tem aqui Vou colocar, aqui galera, esse aqui é o mapa do jogo, ó Se liga só, mapa bem bonito, bem grande, pra te falar a verdade, ó Tá vendo? Esse aqui, essa aqui deve ser alguma coisa assim, bem bacana, ó Tem o deserto, tem, ó, cadê o aeroporto? O aeroporto tá por aqui também, né Ó, tem uma parada aqui, ó, a viajar pra Grã-Bretanha, não quero viajar não Mano, o mapa é até bem grande, ele não é pequenininho não Vamos lá, vamos explorar ele, vamos dar uma explorada nele Vamos lá A gente tem que ir ali, ó Vamos ver como é que quebra, velho Que doideira, velho, tudo quebra, mano Vamos cortar pro meio do mato aqui Ó Caramba, velho Tudo que é Lego se quebra aqui, pelo que eu tô fazendo Aqui, ó, aqui é a cidade, galera Deixa eu ver se tem carro pra gente fazer uma cidade camuflada É, não tem carro, né, velho Vinha Hum, tem sim, ó Só que é pouquinho, ó O Mini Cooper comum Mini Cooper comum, dá pra fazer cidade camuflada assim, viu Será que o carro não quebra, não? Aí Ah, quebrou Quebrou a frente Deixa eu ver Deixa eu bater de ré Ah, que doideira, velho Olha isso aqui, mano Coloquei em dano em simulação, tá ligado, galera Olha lá que doideira Colocou-me em dano em simulação e quebra mesmo Doideira, doideira Eu já fiz essa pista, mas eu tenho que fazer ela de novo Pra ganhar os 40 lá, tá ligado Que ainda é pra construir a casa É, galera Terminamos mais uma corrida Vamos tentar Vamos tentar pegar a casa Falta pouco ainda Falta mais 50 pontos Vamos ver se tem algum aqui, ó Tem um de 40 aqui, velho Tem outro de 50 Será que não tem um de 50 aqui, não? Deixa eu ver Pra gente começar a mexer na casa, tá ligado? Aqui, ó Tem um de 50 aqui, ó Bom, é esse aqui É esse aqui mesmo Tem boi, não Vamos tentar fazer esse Vamos lá Eu marquei ele Cadê ele? Não marquei, não? Ah, descubra 70 estradas Deixa eu ver aqui de corrida Campeão da trilha Vamos fazer o campeão da trilha aqui, ó Vamos fazer o campeão da trilha Vamos passar no meio dessa parada aqui As florzinhas, velho Muito da hora, velho Vamos lá Mais uma corridinha, hein Vamos lá Vamos começar mais uma corrida Valendo 40 blocos, mano Quero montar a casa rapidão Tá ligado? Vamos lá Rapaz, as corridas Estão ficando cada vez mais lindas Cê tá doido Vamos lá Caralho, os caras sumiu ali agora, hein Ó, o bom é que é ir pra estrada Ó, mapa diferente Opa Ficou faltando um lag aí, hein Eu amo faltando peça Só vou jogar tudo dentro de simulação aqui, velho Ui, velho Pedaço do carro ficou, irmão Boa, Cotinho Vou turnar esse carro daqui a pouco, mano Ficou faltando um pedaço ali do para-choque, hein Vou botar o Lego Biturbo É isso aí Isso é um OVNI, mano O que que era aquilo ali? Ixi, outro OVNI aqui Caramba, mano Ficou faltando um pedaço, hein Eu acho que eu perdi um pedaço do meu carro, viado É agora Ó, pra você ver o Dino Rex, mano Ixi, agora eu perdi o restante Perdi o restante do para-choque Botar uns rotão nele É, é isso aí Ó, Fih, o bicho é bom de curva, tá? Só não anda bem Top De ladinho Faltando o para-choque Show de bola, mano Conseguimos mais 40, tá? Conseguimos mais 40 Na parte das corridas Vamos lá Eu quero ver se já vai dar pra montar a casa Olá, Michael Parabéns Você já pode começar a primeira construção de sua casa Lego Encontre comigo aqui Ó, aí, bora lá, bora lá, bora lá Mano, mas se você quer assistir isso aqui Não te esquece do próximo episódio Vai sair aqui, tá bom? A gente vai lá construir Tamo junto? É nóis Calma, calma, calma Que o vídeo não acabou, meu querido Mano, gostaria de convidar você Que tá assistindo até o final Escrito Pro Pra participar, mano Da minha live stream Que tá acontecendo lá na StreamCraft agora Primeiro link na descrição Corre lá E veio E fala que veio pelo vídeo Beleza? Muito obrigado Fiquem com Deus Até a próxima Falou! Falou!